Obras do famoso artista Pablo Picasso foram vendidas por mais de 620 milhões de reais em Las Vegas. Parte da coleção do MGM Resorts, as obras foram uma marca registrada no restaurante Picasso do Hotel Belagio, que possui cinco estrelas Michelin e é inspirado na vida e na obra do artista. A atração principal do leilão foi a Mulher com um Chapéu Laranja Vermelhado, um retrato de 1938 da amante dele. Picasso nasceu em 1881 na Espanha e morreu em 1973 na França, onde passou grande parte da vida. Seus retratos são caracterizados por cores vivas. A coleção ainda contém 12 outras obras do artista que vão substituir os itens leilados no restaurante.